Questão sobre semântica, pessoal! Questão de número 84. Essa é a questão, eu vou contar até cinco, vocês dão um pause, resolvem e nós já corrigimos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pois bem, pessoal, é uma questão que acaba se tornando difícil porque a banca, na verdade, quis enrolar vocês e acredito que ela tenha conseguido, né? Porque quando eu levava essa questão para a sala de aula, muitas pessoas erravam ou ficavam matando a cabeça, quebrando a cabeça. Ah, meu Deus, o que é isso? Percebam que nós temos as opções aqui metalinguística, denotativa, informativa, conotativa e poética. Algumas das funções, a metalinguística, informativa e a poética, fazem parte do estudo da teoria da comunicação que a gente esmiuça no curso de interpretação de textos, tá? E, né, é todo esse assunto aqui, ó, funções da linguagem, intenção de comunicação, função de comunicação. A gente fez uma questão aqui, eu acho que faz pouco tempo até que eu falei disso aqui, peguei o quadro da mesma aula, da mesma questão, tá? Que a teoria da comunicação, né, é aquela teoria que ela propõe aí, né, uma função de comunicação para cada intenção de comunicação. Alguém resolveu estudar, né, o que as pessoas, que intenção as pessoas têm quando abrem a boca para se comunicar com alguém. E aí a pessoa percebeu que nós temos a intenção de emocionar, convencer, informar, explicar palavras e textos, iniciar ou encerrar a fala, valer-se da subjetividade, né, e para cada intenção ela vai utilizar uma função da linguagem, uma função de comunicação, que são essas aqui. A emotiva, apelativa, referencial, metalinguística, fática e poética. E aí, né, o que o candidato ia fazer? Ele ia começar a analisar esse falar pelos cotovelos de todas essas formas aqui. E percebam que dentro do estudo das funções da linguagem, da teoria da comunicação, tá ali, ó, a conativa, que é a mesma apelativa, né, aquela linguagem que busca convencer a outra pessoa. Conativa. Pois bem, pessoal, se vocês observarem, aqui tá escrito conotativa e aqui tá escrito denotativa. É uma questão sobre semântica, sobre denotação e conotação. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas muitos alunos ficaram ali se embananando, ah, meu Deus, isso é a teoria da comunicação, porque tem metalinguística informativa, que é referencial, né, e tem poética aqui, e tentou analisar segundo essas funções da linguagem. Sendo que a questão, na verdade, era uma questão sobre denotação e conotação. Denotação, o que que é? A linguagem do dicionário, que é aquela linguagem verdadeira, e conotação é a linguagem metafórica ou comparativa, nesse caso aqui. Você fala demais. É uma linguagem denotativa. É exatamente o que eu quero dizer. Você fala demais. Mas eu quero utilizar uma metáfora, uma comparação, aí eu uso a linguagem conotativa. Você fala pelos cotovelos. Se vocês forem ver o que que é cotovelo no dicionário, na linguagem denotativa, não vai dizer, não vai ter nada a ver com falar demais. É outra coisa, né, pessoal? Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. A questão é uma questão sobre denotação e conotação, sobre semântica. É mais simples do que vocês imaginavam, né? E a questão queria enrolar vocês mesmos, que vocês ficassem pensando, ai, meu Deus, metalinguística informativa, né, conotativa, não é a mesma coisa que conativa. E a questão até meio que misturou, né? Ela colocou tudo aqui, as funções da linguagem, mas aqui é conotativa, não é conativa. Muitos alunos, quando eu levava pra sala de aula, ficavam pensando, ah, conativa, linguagem conativa, né? Conotativa, que é outra coisa totalmente diferente. A resposta, portanto, né, a letra, a alternativa correta da questão 84 é a alternativa D, a letra D, tá, pessoal? E aqui, né, fica o meu pedido pra que vocês vão nas redes sociais. Hoje é um pedido diferente, ó. Quer ajudar o curso? Eu sei que muitas pessoas têm vontade de ajudar o curso, né, querem retribuir essa ajuda e é disso que eu vivo, na verdade, né, dessas pessoas que gostam de retribuir a ajuda que o canal tá dando pra elas, né, tem muitas pessoas legais e as pessoas gostam de curtir, compartilhar, mas hoje eu queria fazer o pedido pra vocês de que vocês, pra que vocês vão nas redes sociais. Curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, né, pode mandar pros amigos, nas redes sociais também, isso é interessante compartilhar. aqui tá o meu Instagram, né, que é a rede social do momento, aqui tá bombando, né, pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo não seja mais, porque as coisas mudam, olha o Orkut, depois o Face, agora o Instagram também tá meio que cambaleando, né, mas enfim, neste momento é o Instagram, se não for, com certeza vai ter outro, porque a gente sempre vai pra uma rede social diferente, né. Então, meu pedido hoje, pra você que quer ajudar o curso, é que você se inscreva, se inscreva, claro, também se inscreva, né, e que você me curta ou me siga, né, lá nas redes sociais, tá, pessoal? Tem Facebook também, tem a página aqui do YouTube, enfim, eu tenho certeza que você vai achar uma delas, mas tá aqui o Instagram. Tá ok, pessoal? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.